Olá, as pesquisas revelam que as crianças estão cada vez mais consumistas, escolhem produtos e marcas, quem tem filho conhece bem a influência da propaganda, como saber se esse comportamento está em um nível saudável ou exagerado? De que forma os pais devem educar os filhos nesse sentido? Quando a criança dá birra, querendo um brinquedo, o que fazer nessa hora? Para orientar os pais, o Ministério do Meio Ambiente lançou uma cartilha sobre o consumismo infantil. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nossa convidada é Fernanda Daltro, gerente de projetos da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo. Imagina, a gente que agradece. Bom, Fernanda, as crianças são realmente consumistas ou isso depende do comportamento dos pais? Ninguém nasce consumista. É um comportamento que se aprende. Então, tanto tem a ver com o comportamento dos pais, como tem a ver com a própria convivência da criança com outras crianças que tenham essa vivência dentro de casa ou alguma coisa que possa ser estimulada pela quantidade de televisão que ela assiste, a quantidade de publicidade que ela está recebendo no seu dia a dia. Então, o nascer consumista não acontece. Ele é mesmo um comportamento aprendido que pode ser minimizado. Tem a ver com a idade também? Não tem tanto a ver com a idade porque o que as pesquisas dizem é que as crianças até os 12 anos de idade, elas não conseguem exatamente discernir o que é um programa e o que é uma propaganda. Então, é difícil você estabelecer, bom, a criança tornou-se consumista agora ou vai tornar-se mais tarde. Não é um estabelecimento relacionado diretamente com a idade, mas sim a sua exposição, o quanto que ela está exposta aos apelos do consumismo. Os grupos sociais também têm algum tipo de influência, por exemplo, as escolas? Sim, tem uma certa influência, mas para os pais também não ficarem muito apavorados. A mesma coisa como, por exemplo, um comportamento, um costume alimentar. A criança não toma refrigerante dentro de casa, mas no colégio o coleguinha está tomando, ela chega em casa e pede. Então, é algo que quase não dá para controlar. Os pais não vão conseguir controlar tudo. Mas dentro de casa, havendo diálogo, eles conseguem manter um certo limite para a criança. A propaganda sem controle pode ser perigosa? A questão da publicidade voltada para o público infantil está sendo muito discutida atualmente. É um debate que o Ministério do Meio Ambiente está entrando e está convidando outros ministérios a entrarem também. Porque é preciso haver algum nível de limite, algum limite para a publicidade voltada para a criança. Então, o que a gente observa por aí? A gente observa, por exemplo, merchandise de produtos dentro de programas infantis ou propagandas diretamente voltadas para as crianças, conversando com as crianças, estimulando que as crianças peçam para os seus pais. Isso é algo que vai além do limite do razoável. Então, isso é uma discussão que a gente está começando a trabalhar dentro do Ministério do Meio Ambiente, convidando a sociedade para fazer essa discussão junto. É, exatamente o que a gente vê, as propagandas infantis justamente nos intervalos dos desenhos, dos canais infantis. E muitas vezes coladas diretamente com o desenho. Então, a criança não consegue nem identificar que o desenho acabou e aquilo é uma propaganda que está acontecendo. Os pais ficam muito vendidos nessa situação, porque eles acabam tendo, por exemplo, eles proíbem as crianças de assistir determinados programas porque são programas adultos, mas ao mesmo tempo eles não estão percebendo que no próprio canal infantil está havendo um bombardeamento de apelos consumistas e eles não perceberam isso também. Então, o pai fica sem saber de onde veio aquele monte de desejos que a criança está ali colocando para ele. Então, os pais e filhos acabam ficando vulneráveis também, né? Bastante vulneráveis. A gente tem a... Não que a publicidade seja o grande vilão da história, são inúmeros fatores, né? São variáveis mesmo. Então, tem a coisa da pressão dos colegas, tem a coisa de status e tal. O importante é que os pais conversem com as crianças para que a criança não identifique na coisa, no objeto, num brinquedo, numa roupa, a sua própria identidade, né? Então, qual é o problema da sociedade de consumo? A gente deixou de perceber quem nós somos e passamos a nos identificar para aquilo que temos. Então, o que é importante é que o pai tenha com o filho um diálogo muito aberto a esse respeito para que a criança não queira manifestar ou ter uma... aparentar o status por conta daquilo que ela tem ou que ela deixa de ter. Esse controle, então, está na mão dos pais, por exemplo, eles podem determinar... Vou mudar de canal na hora do intervalo que tem a propaganda, a publicidade, né? De brinquedo, por exemplo. O papel dos pais é fundamental, mas não é exclusivo. Então, a gente deixar toda a responsabilidade na mão dos pais é um peso muito grande porque nem sempre eles estão... Eles podem estar com os filhos 24 horas para assistir o que eles estão vendo e verificar o que pode e o que não pode, conversar. É importante estar presente o máximo possível. Mas a sociedade como um todo, ela tem que ter um suporte para que esses pais consigam fazer essa educação, consigam passar para os filhos essa percepção. Então, é tanto, por exemplo, com iniciativas como essa que a gente está lançando, de levar essa informação para os pais. Muitas vezes eles nem têm, nem sabem que as crianças estão assistindo televisão 5 horas por dia, por exemplo. Eles nem se deram conta disso. Então, chamar atenção muitas vezes funciona bem. Mas a sociedade como um todo, o governo, a própria publicidade, os anunciantes, todos têm responsabilidade. Então, é importante que cada ator da sociedade dê um suporte para que o pai possa criar e educar os seus filhos da melhor maneira para um futuro mais sustentável. Bom, nesse caso, qual é o papel, então, do Ministério do Meio Ambiente? Muito bem. O Ministério está lançando... Está começando a discutir essa temática e lançando uma cartilha de consumismo infantil. Vou mostrar aqui. É o Caderno de Consumo Sustentável, Consumismo Infantil na Contramão da Sustentabilidade. Com esse material, é um material inicial, a gente está levando alguma informação para pais e professores, para que eles tenham contato com essa questão, passem a perceber alguns padrões, como eles podem trabalhar e que dá algumas dicas de como estabelecer novas rotinas com seus filhos para que eles tenham esse outro olhar, né? Bom, então essa cartilha é voltada não só para os pais, mas também para as escolas, para os educadores? Isso. O formato da cartilha, ele é um caderno que se transforma num posto e que pode ser trabalhada em sala de aula. A gente quer também chegar até os professores para que dentro de sala de aula eles trabalhem esses conceitos e assim fortaleçam aí o trabalho dos pais em casa. Incentivar a criança a controlar, por exemplo, o dinheiro da mesada pode ser uma alternativa? É uma forma muito importante. A educação para o consumo como um todo é uma coisa importante e parte disso é a educação financeira. Então, como a criança lida com o dinheiro, qual é a relação dela com o dinheiro e com comprar novas coisas? É uma questão muito importante para que ele se forme como um consumidor consciente no futuro. Então, por exemplo, isso é uma dica muito boa de trabalhar com a criança, como que ela está gastando a mesada dela é uma coisa importante. Outra coisa, por exemplo, é estabelecer rotinas como a cada brinquedo novo a criança deve doar um antigo, porque isso desestimula o acúmulo. A criança não passa a ver no quanto mais eu tenho, mais feliz eu sou, mas percebe que aquilo ali é um brinquedo, que ele vai brincar, vai curtir e depois ele passa para uma outra criança que vai brincar também e vai ter aquela experiência boa. Então, algumas outras dicas, assim, por exemplo, participar de feira de troca, estimular a criança a trocar os brinquedos com outros amiguinhos, tirar a criança de casa. Então, por exemplo, num feriado, num dia das crianças, em vez de dar um brinquedo, fazer um programa com essa criança, chamar ela, vamos para o zoológico, vamos conhecer um parque, ter esse maior contato com a natureza, para que a criança perceba que ela sai um pouquinho daquele mundinho ali, só casa, televisão, escola, e perceba que o mundo é muito maior e qual é o impacto que ela própria tem nesse meio. E é importante também que os pais conversem a respeito do orçamento familiar também, com os filhos, desde pequeno, para que eles possam entender até onde eles podem ir, né? Você estabelecer limites, né? Nem tudo é possível, nem tudo eu posso comprar. Eu acredito que faz parte também, é uma boa estratégia. Na verdade, lá em casa funcionou muito bem isso. Porque no momento em que a criança, ela sabe quais são os limites dos pais, ela entende que não dá para pedir uma coisa a mais, porque não está dentro do orçamento familiar, não vai caber. Então, pelo menos lá em casa funcionou muito bem, a gente cresceu assim, sabendo limites. Eu acho que é uma boa dica também. Bom, quais teriam as consequências desse consumo desenfreado? Pois é, as consequências maiores do consumismo que a gente observa hoje na sociedade como um todo, é a grande pressão sobre a natureza. Então, cada coisa que a gente compra mais, é mais recurso natural que precisou ser trabalhado ali para que aquilo se tornasse alguma coisa. Então, por exemplo, um brinquedo de plástico. Aquele plástico, ele veio da retirada do petróleo, refino do petróleo, que é uma ação superagressiva e o petróleo, por si só, é de fonte não renovável. Então, quando acabar, acabou. E aí, como é que a gente vai fazer? Então, quanto mais a gente demanda, mais o consumo demanda produtos e produtos e produtos e a gente cria essa relação de descartável, é tudo muito descartável. E a gente permite, principalmente, que as empresas estabeleçam esse tipo de coisa. Então, por exemplo, um tablet que é lançado num mês e daí há 3, 4 meses, o mesmo fabricante já lança um tablet um pouquinho melhor e as pessoas já ficam loucas para trocar. Celular também, é um bom exemplo, né? Celular, principalmente. Então, assim, muitas vezes as pessoas não têm a noção de que aquilo que elas têm na mão é produto de recursos naturais. gerou uma certa poluição, porque muitas vezes precisou, por exemplo, de água, energia e gerou resíduos daquela produção e que aquilo depois vai virar, por exemplo, um descarte. Eu vi uma exposição que a gente tinha aqui em Brasília, A Terra Vista de Cima, tinha uma foto enorme com um ferro velho de carros, carros todos amassadinhos, esperando para o que é que vai fazer com aquilo. E que na Europa, 1 milhão e 200 mil carros são descartados por ano. Então, um carro tem toneladas, imagina a quantidade de ferro, plástico, tudo que foi investido naquele carro para ele ser descartado dessa forma. Então, isso a gente aplica para todas as outras coisas que a gente tem. Então, se a criança tiver uma noção de que aquilo que ela tem nas mãos é produto de recurso natural e que aquilo, quando foi descartado a natureza, vai ter que dar um jeito, ela começa a ter uma noção maior do impacto que o consumo dela tem na natureza. Ou seja, Fernanda, isso é uma mudança de mentalidade, mudança de comportamento dos adultos e das crianças. E das crianças, com certeza. E é fundamental que a gente faça isso para ter um futuro sustentável. Bom, e como é que a gente vai fazer, como é que vocês vão fazer para que esse material chegue até as escolas? Porque isso dá uma boa discussão em sala de aula. Com certeza. O material está disponível no site do Ministério do Meio Ambiente, www.mma.gov.br. E nós vamos fazer alguma distribuição também em meio físico. São 100 mil exemplares já previstos para serem distribuídos pelas escolas, através do MEC e da Federação de Escolas Particulares. Infelizmente, a gente não vai conseguir chegar a todos os lugares. E também é interessante a coisa de trabalhar o eletrônico, que é justamente para a gente imprimir menos... Economia de papel também, né? Economia de papel. Então, quem quiser trabalhar já esse material, mesmo sem que ele tenha chegado lá, ou procurar o Ministério do Meio Ambiente ou baixar pelo site. Plantar esse conceito desde cedo vai fazer diferença no futuro? Sem dúvida alguma. Mudar o comportamento de um adulto já é uma coisa complicada. Mas se você começa a trabalhar desde pequenininho essa percepção sobre o impacto do consumo, com certeza a gente vai ter consumidores conscientes no futuro. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. A gente, obrigada a você. Ficou interessado e quer outras informações? Então entre na página do Ministério do Meio Ambiente. Já para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto